Erros e curiosidades sobre o uso do uniforme oficial. E olha, assiste até o final, sabe por quê? Porque tem um, tem um, que todo dia mundial me dá nos nervos, me tira do sério! E eu quero que você me escreva no final. Ai Carol, eu fazia isso, agora eu não vou fazer mais, eu prometo! Vem comigo! Fala, DBV lindos, tudo beleza? Carol Gigla aqui, da DBV Mania. Já conhece as nossas redes sociais, né? Vai lá no Instagram, arroba DBV Mania. Já curte esse vídeo, já compartilha, já fala com a galera. Ó, na verdade não dá pra compartilhar antes, já assistiu, eu acho, né? Ou dá? Não sei, mas se der, você já compartilha, já comenta, porque a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento faz a diferença pra gente. É sério! E olha, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o uso do uniforme oficial. Tem alguns erros e algumas curiosidades que a pessoa não faz por mal, sabe? Tipo assim, não é por mal, mas a pessoa erra. E a pessoa às vezes também exige que você faça alguma coisa que também você não precisa fazer porque não é obrigatório. É disso que eu vou falar aqui hoje, tá? E olha só, gente, hoje eu estou aqui de uniforme oficial, uniforme de gala. Na minha época a gente falava farda, a gente falava farda mesmo, gente. Eu sei que não é muito legal falar, porque é exército e tal. Mas estou aqui, belamente, com esse uniforme lindo que nos representa. Normalmente a gente tá com as nossas camisetas, né? E você já viu a nossa coleção nova de camisetas. Ai, tá tão linda, gente. Tem uma coleção nova que faz alusão aí à Copa. Tá muito top, então vai lá no nosso site, dbvmania.com.br e aproveite porque tá demais. Primeira dica ou o primeiro errinho aí que a gente vê todo mundo fazendo. A nossa faixa aqui, tem gente que coloca na faixa todas as classes que já fez. Então fez amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro... Foi todas! Gente, não se usa assim. Você só coloca a tira da classe que você está fazendo. Olha que interessante. Não é a tira da classe que você já fez. É só a que você está completando. Não é pra colocar aquele monte de coisa na faixa, beleza? Segunda dica pra vocês. Essa telinha aqui de serviço, dos anos de serviço que você cumpre, está cumprindo no Clube de Desdravadores, você começa a contar a partir dos 16 anos, tá? Não é a partir dos 18. Mas você só pode ganhar no seu segundo ano de serviço, sabia? Então você, ô fornecedor de bordado, Se estiver fazendo a estrela com o número 1, está errado, viu gente? Porque é só a partir do 2. É só a partir do segundo ano. Terceira dica pra vocês. Sabe essa divisa aqui que a gente usa na manga esquerda? Que a gente usa de acordo com as classes que você for fazer? Vamos supor, você se investiu em amigo, mas você não conseguiu completar companheiro e foi direto pra pesquisador. Você não pode usar a divisa de amigo, companheiro e pesquisador. Afinal de contas, você não fez a de companheiro. Então o que você faz? Você só vai usar a última, que é a de pesquisador. Existem as divisas que são vendidas separadamente, cada corzinha. Então você, ah Carol, mas e aqui? Aqui eu posso usar? Sim. Aqui você usa as duas. Amigo e pesquisador. Mas aqui você só vai usar de pesquisador. E aí quando você fizer a de companheiro, você pode usar as três juntas. A próxima dica que eu vou dar pra vocês, galera, é em relação aos broches, tá? Aqui. Os brochinhos que a gente coloca de classe. Antes, né? Mas não muito antes. Antigamente, nos tempos de outrora. Quando aqui tudo era mato. Quando tudo era mato. Não é isso, tá gente? Tô falando uns meses atrás aí. Era ao contrário. Agora, pessoal, você vai colocar os broches do jeito que você escreve. Escreve da esquerda pra direita. Então agora é só seguir a sequência, tá? O meu aqui já vem grudadinho. É oficial, mas você também pode usar separado. Fechou? A mesma coisa com as classes avançadas aqui em cima. Insígna de excelência. Ai, gente, é tão legal a insígna de excelência. Na verdade, eu devia gravar um vídeo só falando como ganhar a insígna de excelência. Rica, anota aí, por favor. Gravar um vídeo como ganhar a insígna de excelência. Porque eu não tenho essa insígna. Ó. Nem eu. Eu não tenho. E eu acho que eu sou legal. Eu deveria ganhar uma insígna de excelência. Gente, eu merecia, tá? Prometo que eu merecia. Pergunta pros meus diretores como eu merecia pros meus conselheiros, pras minhas conselheiras. É que no nosso clube não era costume. Ninguém nunca teve insígna de excelência. Na verdade, muitos clubes aí não têm esse costume, né? Gente, a insígna de excelência é só pra desbravadores de 10 a 15 anos. Então, conselheiro, se você tá vendo que aquele seu desbravador é top, já sabe. Dá a insígna de excelência pra ele. Porque se ele fizer 16 anos, e agora? E se fizer 16 anos, pode ganhar a insígna de excelência? Vai tá naquele vídeo que a gente vai fazer falando como ganhar a insígna de excelência, pá, pá, pá. A gente vai fazer um vídeo sobre isso e também vai tirar essas suas dúvidas. É sério. Vou falar uma coisa aqui, mas não se ofenda, tá? Não se ofenda. É que não pode mesmo. Eu sei que você é aquela pessoa que faz tipo mil especialidades, mas você não pode usar duas faixas. É sério. Não pode. É proibido. Você não pode usar uma faixa assim, uma faixa assim. Nem duas faixas assim, nem duas faixas... Não pode. Então, se você fez muita especialidade, você ou escolhe as suas preferidas que caibam na sua faixa, ou você compra uma faixa larga, porque não pode, tá, gente? É uma faixa só. Ou então faz igual eu, gente. Eu coloco as que eu gosto mais, as minhas preferidas na minha faixa, até porque eu tenho 1,53. As pessoas me veem pessoalmente, elas acham que eu sou grande. Aí, quando elas me veem, a primeira coisa que elas falam é... Nossa, Carol, você parecia mais alta. Gente, as pessoas têm tanta coisa pra falar pra mim, elas falam que eu parecia mais alta. Mas tudo bem, no céu eu serei grande. Tem gente que usa a faixa até o meio do braço, assim, parece uma manga. Não pode, tá? Não pode. Então, de verdade, gente, se você fez muitas especialidades, maneira, não dá pra colocar todas. Beleza? Bom senso. E também você pode usar os trunfos, né? Os trunfos dos campuris, dos eventos oficiais, da divisão, da união, do seu campo, da sua região. E detalhe, você só pode usar na sua faixa os trunfos dos eventos que você participou. Ah, Carol, então eu não posso ter trunfo porque eu não participei, eu sou colecionador. Pode, mas esse trunfo ou vai pra um quadro ou vai pro seu colete. Na faixa, só os que você participou. Vamos falar agora um pouquinho do lenço? Ai, gente, esse nosso lenço nos representa, né? Ele é tão bonito. Gente, vocês perceberam que a gente não tá entrando em detalhes do tipo, quantos centímetros é de um insígnio pra outra? Qual é os emblemas que tem que usar? Se é o D1, o D2, o D3, o D9, o D20, né? Como é que é? Não tô entrando porque isso daí, você entra lá no site e você vai ver tudo especificadinho e tal, tal. Eu tô aqui colocando algumas curiosidades. Gente, a gente precisa conversar. Vamos conversar sério. Senta aqui. Senta pra gente bater um papo, tá? Eu sei que você tem aquele arganel que você ama, sabe? Tipo, o arganel da sua unidade. O arganel do seu clube. Eu tenho esse aqui, ó. Vou mostrar pra você. Ó. O arganel do meu clube. Falcões da Aurora. Olha que lindo. Dá pra ver aí? Dá? O arganel da DBV Mania. Ai, esse daqui é muito lindo. Eu tenho arganéis do campo, ó. Da Paulista Leste, que eu ganhei no Campuri, que a gente foi da Paulista Leste. A gente tem o arganel da Divisão Sul-Americana. Olha que lindo, hein? É da Divisão. É da Divisão Sul-Americana. Porém, nenhum desses eu posso usar com o uniforme oficial. Eu vou repetir. Nenhum desses eu posso usar com o uniforme oficial. Mais uma vez. Nenhum desses eu posso usar com o uniforme oficial. Eu não posso. Não posso. Deu pra entender, gente? Quais são os arganéis, então, que eu posso usar com o uniforme oficial? Os arganéis oficiais. Ou seja, você pode usar o de tecido. Se você for desbravador, você usa o de desbravador. Se você for líder, você usa o de líder igual esse daqui. Se você optar, você também pode usar esse daqui de metal, tá? Que ele também é muito legal. Ele lembra um pouquinho aquele que a gente usava de mangueira verde. Quem é das antigas vai lembrar. É muito legal. Também pode. Esse também é oficial. E eles também fizeram os dois arganéis oficiais de metal, ó. Que esse é o de líder e esse é o de desbravador. Antigamente também não podia, tá? Esses não eram oficiais. Agora são. Você também pode usar. Esse do clube, da unidade, babababá. Você vai usar com a sua camiseta do clube, beleza? Quando você tiver com a camiseta da DBV Mania, beleza? Mas com o uniforme oficial, não pode. Outro detalhe, gente. Algumas pessoas dizem que é obrigatório usar o cabelo preso, as meninas, quando usar o lenço. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é obrigatório, tá? Você pode usar o cabelo solto, sim, quando você usar o lenço dos desbravadores. Não é falta de respeito, não é contra a lei, nada disso. Porém, presta atenção, pra não falar que a Carol saiu por aí falando coisa errada. Se o seu clube ou o seu campo designar que todas as meninas vão usar o cabelo preso, você vai ter que usar o cabelo preso também. Então você só não vai usar se o seu clube não falar nada. Mas se o seu clube falar que é regra, é regra e você vai ter que acatar. Gente, mas eu posso dar minha opinião? Minha opinião, tá? Nada de vir depois com pedra em cima de mim. Eu acho meio chato, assim, a gente obrigar as meninas a prender o cabelo, tá? Mas isso é a minha opinião. Porque às vezes tem menina que não se sente bem de cabelo preso, né? Não sei, às vezes ela tem alguma coisa ali no rosto dela que ela quer esconder com o cabelo. Ou às vezes o cabelo dela não é fácil pra ser preso, tá? Não sei, gente. É tanta coisa que às vezes você obriga a pessoa a prender o cabelo e ela pode se sentir mal com isso. Mas é a minha opinião, beleza? Opcionais. Você não precisa obrigar ninguém a usar. Boné é opcional. E também o apito. É opcional o apito também. Lembrando que o apito todos os membros da diretoria podem usar se quiserem. Nome na faixa e o pin do batismo, tá? Porque você vai ter ele aqui no seu uniforme. Então também é opcional. Só um último aqui. Uma última opinião minha. Uma última opinião. Só uma opiniãozinha, uma opiniãozinha. O uniforme, né? Fala que nós temos que usar sapato baixo. Sapato preto baixo. Mas em eventos sociais, assim, em eventos da igreja e tal, a gente até pode usar um saltinho. Mas a minha opinião é. Não é muito legal também, sabe? Eu acho que o ideal mesmo é nós sempre usarmos um sapato confortável. Um sapato baixo, um sapato ali que eu acho que orna mais com o clube, sabe? Então, compra um sapatinho bonitinho ali, com um sapatinho baixinho e tal, que você gosta, que você se sente confortável. Porque aqueles saltões enormes com uniforme não é, não é, não é legal. Mas isso também é a minha opinião. Agora escreve aí nos comentários o que você fazia de errado. Me conta o que você não sabia e agora ficou sabendo. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. E a gente fica aqui com essa mania linda de ser um DBV. Tchau!